O dia vai chegar, estou me preparando, porque antes vi No livro que lhe empresto e você não aceita a verdade, eu li Existe tanta gente por aí, as tontas sem se definir Na hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir Rei, homem de Deus, acorda é tempo ainda, eis que teu tempo vinda faz uma oração Rei, homem de Deus, deixe a incoerência em sua conferência, fale de perdão Quem você não conhece é que vai conferir se você passa ou não Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler Ei, homem de Deus, acorda é tempo ainda, eis que teu tempo vinda faz uma oração Ei, homem de Deus, deixe a incoerência em sua conferência, fale de perdão Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou Sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor Quem sabe se você não vai se ver chorando a mais tirana dor E implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou A vida é uma escola onde o viver é o livre e o tempo professor Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir O som de um instrumento que não se afina ao diapasão Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão Estou me reparando, estou lhe aconselhando porque quer ir Você se nega a ler, erroneamente crer que a vida é só aqui Ei, homem de Deus, acorde até com a índice Que teu tempo vinda, faz um coração Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão Ei, homem de Deus, acorde até com a índice Que teu tempo vinda, faz um coração Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão Ei, homem de Deus, acorde até com a índice Que teu tempo vinda, faz um coração Eleve os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Amém Amém Amém